Música Sentimos o injustiça, Fetumaluk Verônica Barreto Xavier, Rússu Tulum, líder nacional, queira-lhe Xenana Guzmão. E não falo que Verônica Barreto Xavier lamenta, não considera a decisão Tribunal Distrital de Lila Justo, que o Tribunal Distrital de Lila Justo ocupa desde Tinan, Rússu Tulum, de repente o Tribunal Distrital de Lila decide Alexandre dos Santos na infalibarra e nevenia-hela, a uquedão se tinan neba. A situação é obrigada a falar com o Neuan, no Beuan Sira, a direita da residência líder nacional, queira-lhe Xenana Guzmão, o de Rússu Tulum, quando a injustiça nebe Sira Hasoru. O Tribunal, eles de repente, se dizem assim, é que eu soube, eu simplesmente se independo, eu tenho uma coisa queNeis, eu tenho uma coisa que matem ela, eu tenho uma coisa que vai executar, que eu vou decidir, mas definitivamente, O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Biba, né, Karela Xenana Guzmão, orienta-lhe advogado, atuarei questão, né, ou de processo a falha caso refere. Falha Ewa, a partir do efeito, a partir do tribunal, significa que se resta, que não seria a falha. Não, 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 não é, não, a partir dessa parte é a falha caso. Não, a partir da parte do seu país, ele morreu na falha, mas o suficiente a falha. Então, quando ele mora, entre as coisas de barra, o que ele mora em casa, ele mora em casa dá um valha prazer, arranja a prova sua mãe e depois de fazer a preparação, a gente vai fazer o que se fez, se está em Cuba. A gente vai fazer o que não vai fazer, mas não vai fazer.